Salve, salve, minha rapaziada! Eu sou o Tato Esteve hoje com mais um vídeo aqui no meu canal. Salve, salve, rapaziada! Salve, boa! Estamos aqui em Mariópolis, minha rapaziada. Viemos num evento dos Marios aí. Vai ter um Mói aí. Pra quem não conhece o Mói, é um lugar onde a rapaziada vem patinar com os carros de tração traseira, até mesmo tração dianteira. Sei que a piazada vem e faz o fervo, galera. E hoje eu vim trazer aqui pra vocês o meu canal no YouTube. Então, se você não é inscrito no meu canal, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, rapaziada. E vamos aí nesse Mói. Já estou aqui dentro do Lex, do Kapanema. Pra quem não sabe, eu trabalho no Kapanema, se você não conhece, também vai estar aparecendo no Instagram dele aqui embaixo. Vai estar o link na descrição também, rapaziada. Me segue no Instagram e segue o homem lá no Instagram, que o homem é brabo, rapaziada. E vamos nessa, né? Vamos descarregar o Lex com o patrão fazer as manobras. E vamos fazer o Mói, né, rapaziada? Calma aí, Janol. Mariópolis, nunca vim fazer. Dá 350 km. Olha ali, piazada. Que louco. Olha só a piazada. O Rot Wheels. Olha aí, o patrão com a van. Estamos descendo. Vamos descarregar o bruto. E o Lexão. Pra quem não conhece o Lexão, é V8, escapamento direto. Esse é o mascotinho do Kapanema. O mascotinho dele patinar. E é isso aí, gurizada. Vamos lá. Olha lá, olha a arena lá, pesadinha. Que da hora, mano. Olha o lago aí, ó. Se caso não der certo o Mói, nós vem pescar. Se se estressar... Aí, ó, piazada. Onde tudo acontece. Que massa, mano. Aí, ó. Olha o palão lá. Olha o chevette. Que mais dá... Cara, chevette é que nem água, gurizada. Vocês vão enjoar de ver chevette. Aí, ó. Palão. Chevette vai ter muito água, gurizada. Olha o homem aí, pesada. Vai dar um beleza pro canal, doutado, inscreva, hein. Meu Deus. Lago nós no banhado. Olha o óculos. Olha o óculos. Vai pronunciar? Oh, оно. Oh. Oh! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?